Em seis anos, o programa Mais Alimentos já atendeu 700 mil famílias de agricultores familiares. 28 bilhões de reais foram investidos para a compra de equipamentos e também para aumentar a produção. A iniciativa tem como base a linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Mais de 10 toneladas de verduras e legumes são produzidas por mês na chácara do agricultor familiar, Rony. Chuchu, repolho e batata são alguns dos produtos vendidos em feiras e também comercializados no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Mas o Rony quer aumentar a produção e a renda, usando equipamentos mais modernos. Esse trator vai ser bem útil aqui na minha propriedade. Nós vamos conseguir colher um produto de melhor qualidade, vamos conseguir plantar uma terra de melhor qualidade também, no seu preparo. A melhoria na produção só vai ser possível porque Rony acessou o programa Mais Alimentos, linha de crédito que financia projetos individuais e coletivos de infraestrutura produtiva para agricultores familiares e contratou cerca de R$ 110 mil a juros baixos para comprar um trator zero quilômetro. Com o negócio fechado e as chaves na mão, o Rony já levou o veículo para ajudar no trabalho do campo, mas só começa a pagar depois de mais de 15 meses. O financiamento só vai ser quitado depois de nove anos. Você consegue adquirir um bem no valor alto pagando bem pouco juros, né? E outras parcelas cabem no meu bolso, né? Como produtor familiar. Com o investimento em equipamentos mais modernos, o Rony espera ganhar tempo, aumentar a produtividade e colher alimentos de maior qualidade. Desde que foi criado em 2008, o programa Mais Alimentos já beneficiou mais de 700 mil famílias de pequenos agricultores, como a do Rony. A linha de crédito do Mais Alimentos ajuda a garantir a modernização e a expansão da produção de alimentos no país. Mais de um milhão de contratos já foram assinados no programa, que contempla vários produtos e atividades, como a criação de gado, porcos e aves, além da plantação de grãos e outros produtos. Cerca de 28 bilhões de reais já foram investidos na iniciativa. É um programa que tem o grande foco de levar a tecnologia para o agricultor familiar e aumentar a oferta de alimentos para a mesa do consumidor. O balanço é extremamente positivo. Se nós falarmos dos últimos seis meses, do ano safra, 2014, 2015, a aplicação do programa Mais Alimentos já passou de 8 bilhões de reais. Para ter acesso ao Mais Alimentos, o agricultor tem que estar cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Mais informações sobre o programa na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet.